Profissionais da vacinação estão trabalhando direto e como forma de recompensa recebem muito carinho. Esse lanche foi presente para as enfermeiras de uma escola de Goiânia. Elas ganham todo tipo de presentes, cartinhas, docinhos. Nesse bilhete uma idosa diz, Deus te escolheu para ajudar o próximo e salvar vidas. Gratidão. Esse é o sentimento de mais de 316 mil goianos que já foram vacinados contra a Covid-19. A segunda dose foi aplicada até agora em menos de 98 mil pessoas em Goiás. O Estado recebeu 718 mil 680 doses de vacina, sendo 588 mil 680 da Coronavac e 119 mil da AstraZeneca. Dessa última, todas as doses já foram distribuídas. Da Coronavac existe uma reserva para a segunda dose. O ranking da Agência Goiana de Municípios mostra que a cidade que mais vacinou foi Goiânia, seguido por Aparecida e depois Anápolis. Mas, proporcionalmente, a cidade melhor colocada é Cavalcante, que já tem mais de 30% da população vacinada, seguida por Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, ambas já com cerca de 25% de cobertura. Goiânia tem 6,73% da população imunizada. A capital recebeu cerca de 165 mil doses de vacinas até agora. O superintendente de Vigilância em Saúde do município diz que o ritmo pode ser ampliado conforme mais doses forem chegando. Uma das unidades básicas de saúde que pode fazer a vacinação é até mesmo ter um acesso maior para as áreas mais periféricas da capital. Nós só não ampliamos para esses locais porque centralizamos em sete pontos fixos, que são escolas aqui, escolas municipais, e três drives para facilitar o acesso. Mas é claro que se nós tivéssemos mais doses, nós ampliaríamos para as unidades básicas de saúde. Ele reforça que a vacinação não está ocorrendo nos CAIs, que estão ocupados com atendimentos de Covid. Mas muita gente ainda procura vacina nesses locais. Orienta ainda que as pessoas procurem preferencialmente as escolas, que têm ficado mais vazias que os drive-thrus, especialmente no período da tarde. Diz que houve baixa procura nos grupos de 74 e 75 anos, talvez em razão do decreto mais restritivo. Na segunda e terça-feira da próxima semana, vão ser imunizadas pessoas com 73 e 72 anos. Até a metade do mês que vem, mesmo nesse ritmo lento, espera-se aplicar a primeira dose em todas as pessoas com mais de 60 anos. E a expectativa é que até a primeira semana de maio, toda a população idosa da capital já tenha recebido as duas doses. Ives desmente que esteja ocorrendo descarte de doses que sobram. Explicam que o frasco pode ser unitário ou conter até 10 doses. Quando aberto, elas precisam ser aplicadas em até 6 horas. Segundo ele, uma estratégia foi criada que eliminou o desperdício e a xepa em Goiânia, quando essas doses remanescentes eram aplicadas no fim do dia. Ao final do período de vacinação, a equipe de vacinação deixa de usar a vacina, o frasco com 10 doses e passa a usar o frasco com monodose. Dessa forma, não tem sobrado vacina, não tem havido desperdício de vacina e não tem sido vacinado pessoas que não estão do grupo recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, a xepa, como em muitos locais têm colocado, Goiânia não está acontecendo porque nós não estamos deixando haver o desperdício de vacina na nossa vacinação.